E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do Emega Rap pra poder reagir a música chamada tipo A Casa, Kimetsu no Yaba, Style Trap, Produção em Sidney Sky, Emega Rap. Vamos aqui pro modo de react. Enquanto você se inscreve nesse canal gostosíssimo, deixa o seu like. Tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube, beleza? Então, baixa um pouquinho e se inscreva no canal. E se puder, e se quiser, se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o meu link na descrição que acaba ajudando demais a gente se você for através desse link, beleza? Não gasta nem um centavo a mais naquela compra que você já ia fazer e aí ajuda a nós. Então vamos lá em 3, 2, 1... Esse grau. 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 Eu gostei demais, véi De verdade mesmo O que você achou da música? Você chama aí Reação, trocar as vezes aqui Nos comentários Fala pra mim qual a próxima música Deve trazer aqui no canal Vocês são incríveis e maravilhosos Se inscreva Deixa o like E se puder É isso Pra comprar qualquer coisa No site da Amazon Os meu like na descrição E beijos Aleu E tchau, tchau